O bairro Benedito Bentes lidera o ranking de mortos por covid-19 aqui em Maceió. São 35 casos, infelizmente. E no número geral de pessoas que foram vítimas do novo coronavírus, o bairro ocupa esse terrível ranking no segundo lugar com 667 casos, um número muito alto. Apesar desses dados preocupantes, hoje eu e o repórter cinematográfico 66, o Janilton Silva, demos uma volta aqui no bairro, tanto no Benedito 1 quanto no Benedito 2 e ficamos surpresos, porque o tempo, mostra aqui o céu, meia, por favor, olha só como é que está o dia hoje. Super chuvoso e mesmo assim é muito grande a quantidade de pessoas em circulação aqui no bairro. E não somente de pessoas circulando para os afazeres cotidianos, até alguns a gente observou desnecessariamente, mas é muito grande também o número de estabelecimentos que estão descumprindo os decretos do governo e do município. Como você pode ver nessas imagens aí em movimento, eu e o repórter cinematográfico Janilton Silva observamos dezenas de lojas que não poderiam estar funcionando, como de eletrônicos, venda de celulares, de conserto desses equipamentos também, tem lojas de roupa e de calçados aos montes. Nesse ponto onde eu estou aqui no Benedito Bentsu, tem ali, loja de assistência técnica de celular, dá para ver ali. Mais na frente, uma agência de turismo funcionando. E aqui pertinho ali, do outro lado, aquela plaquinha azul ali, é mais uma loja de celular em pleno funcionamento. O que nos chama a atenção é de que algumas lojas também estão com aquele esquema para burlar a lei, deixando só meia porta aberta. Então o cliente chega, dá aquele mergulho por baixo da porta, é atendido lá dentro livremente, como se nada estivesse acontecendo, sobre essa guarida, sobre esse esconderijo da meia porta baixa. Outros têm placas, por exemplo, de papelaria, mas comercializam de tudo. É um grande lojão. Ou seja, será que a atividade de fim está sendo cumprida? É isso que o decreto permite? Cadê a fiscalização quando a gente passa nesses bairros? Porque parece, a impressão que eu tenho, que só a imprensa consegue ver essas coisas. Que quando a fiscalização vem aqui, está tudo normal, por isso nada é feito. Está sendo aplicado algum tipo de multa? Alguém pode ser detido por descumprimento e exposição de risco a outras pessoas? O que é que vai ser feito? Esse número vai continuar subindo? A ocupação de leitos em hospitais vai ficar em torno de 80% permanentemente? E mesmo assim, vai ser feita a flexibilização do decreto? Com base em dados científicos, estudos específicos, ou apenas em suposições e achismos? Fica aí o questionamento para que as autoridades respondam.